O Cicobi Credivar inaugurou mais uma agência em Varginha, no sul de Minas, agora no Complexo da Cooperativa Minasul, um espaço amplo e moderno para melhor atender os produtores rurais. Mais um benefício para Varginha e região. Foi inaugurada nesta segunda-feira a quarta agência do Cicobi Credivar na cidade. Dessa vez junto ao Complexo Operacional da Cooperativa Minasul, no bairro Industrial JK. Um espaço amplo, moderno, com cerca de 332 metros quadrados. Essa nova agência inaugurada hoje vai prestar um serviço muito bom para a região, não só para dentro da Minasul, os produtores rurais, facilitando a vida deles, os colaboradores também e toda a comunidade que reside aqui em torno do nosso prédio. O corte da fita simboliza um novo momento do Cicobi Credivar, que comemora 35 anos de muita atuação junto aos produtores rurais. É nosso quarto PA convencional aqui em Varginha. Nós tínhamos um ponto de atendimento aqui na Minasul, mas nós enxergamos a necessidade de ter uma agência à altura dos 35 anos da Credivar. Então nós trabalhamos em parceria com a Minasul, pensamos na melhor estrutura para atender os nossos cooperados, nossos cooperados que são em comum, produtores rurais que atuam aqui na Minasul. A própria instituição Minasul também é uma correntista nossa de longa data, que precisa de um tratamento especial. Então essa agência, bem estruturada, com uma estrutura moderna, nos padrões Cicobi, a gente trouxe para cá, para esse PA Minasul, para que ela possa, de fato, fortalecer ainda mais a nossa marca. É uma parceria de 35 anos. A Credivar nasceu de um sonho dos produtores rurais e dos diretores da Minasul. Isso em torno de 1988. Diante de algumas dificuldades de relacionamento com o sistema financeiro, era o sonho dos produtores terem uma cooperativa de crédito que atendesse as necessidades pontuais deles. E foi um sucesso. Nós crescemos, assim como todo o Cicobi no Brasil hoje, tem uma representatividade muito forte em todo o sistema financeiro nacional. Essa união de entidades fortalece o agronegócio e fomenta a economia da região. Nós nos intitulamos como uma entidade de fomento ao produtor e temos o braço da produção, que é a Minasul, e tem o braço financeiro, que é a Credivar. Essa união, essa parceria, facilita muito a vida do nosso produtor. É isso que nós queremos. É fundamental, a gente já sabe que já está provado no Brasil que o cooperativismo é a solução para a nossa agricultura, para o nosso setor do agro. E nós temos a grande responsabilidade, uma nobre responsabilidade, de tratar de mais de um quinto da população do mundo, da humanidade. E para se fazer isso, nós temos que estar favorecendo o trabalho do nosso produtor. E essa união, essa parceria de uma cooperativa de produção, uma cooperativa financeira, é o ideal para o nosso produtor. Ao todo, são 28 agências em 25 cidades do sul de Minas. E em breve, Varginha vai receber uma outra unidade. A ideia é estar sempre em conexão com o produtor rural. Vamos continuar todas as agências, vamos manter a nossa agência na Vila Paiva, no centro, no Sion, essa daqui inaugurando hoje. E nos próximos dias, estaremos inaugurando também uma agência dentro do shopping de Varginha. Que vai atender todos os usuários, não só no movimento de Varginha dentro do shopping, como de toda a região que vem visitar Varginha e conhecer, consumir aqui no nosso município. A gente está muito feliz hoje com essa inauguração. Reforça o nosso posicionamento diante do produtor rural e de toda a comunidade de Varginha. É a segunda agência que a gente inaugura esse ano, inauguramos Santo Homé. Estamos indo também para o shopping de Varginha, com uma agência completa e um modelo novo. E também estamos indo para Pouso Alto em breve. Fora outras cidades também que estão aí no nosso radar de expansão. O Scope Credivar busca crescer nessa região, dar esse apoio para o produtor rural e trazer isso para a nossa comunidade. Com a equipe preparada para atender com todos os serviços e produtos do cooperativismo, essa nova agência vem para trazer ainda mais soluções para a família do cooperado. Eu acho que quem ganha aqui é o cooperativismo. Eu acho que hoje é um passo muito grande que o cooperativismo, de uma forma geral, está conquistando. São duas cooperativas de produção e de crédito unidas, unindo forças para que levar aos seus produtores associados em comum algo de benefício. E aqui a cooperativa de crédito vem trazendo todos os seus produtos e serviços, assim como linhas de crédito. Nós estamos entrando agora no momento de safra de café, o novo ano safra. Então essa inauguração aqui está brilhantando não só com a parceria, mas com tudo de bom que nós podemos oferecer para os nossos cooperados. Tudo para facilitar a vida do produtor e estar cada vez mais conectado. A gente preza muito por essa relação humana, embora a gente tenha todos os canais digitais para atender o produtor e para atender o nosso associado, mas essa relação humana é primordial para o Scope Credivar. E como estamos em plena época da colheita de café, a inauguração chega em boa hora. Nós esforçamos bastante para o que acontecesse nessa época, para o produtor ter a facilidade, num único local, ter todo o atendimento das suas necessidades, logicamente.